RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos ver se realmente entendemos o conceito de números romanos. E vamos começar pegando o número 79. 79 é maior do que 1, é maior do que 5, é maior do que 10, é maior do que 50, mas não é maior do que 100. Então, ele é o 50, e nós escrevemos 50 em romano como L. Então, L, e podemos escrever esse 79 como 50 mais 29, e eu posso tirar esse 50 aqui, que eu já escrevi como L. E agora, temos que saber como representar esse 29 e não mais o 79, porque pegamos isso e somamos ao 50. E o 29, ele é maior do que 1, é maior do que 5, é maior do que 10, mas não é maior do que 50. Na verdade, ele está entre 10 e 50. E dentro do 29, nós temos 1 e 2, 10, que nós representamos pela letra x cada um. Mas ainda vão faltar 9 unidades, e eu posso decompor o 29 como 20 mais 9. E o 20, nós já sabemos que é xx, então eu posso desconsiderar e também não preciso pensar em nenhum desses números antes dele. Tudo que me interessa agora é esse 9. E eu escrevo o 9 em romano com um i e um x, então i e x aqui. E claro, eu estou colocando o 9 com uma cor diferente para destacar que somente ele é escrito de acordo com a regra da subtração. E como eu faço para ler esse número? Eu começo com 50 mais 20 aqui, então isso já é igual a 70, mais esse 9 aqui. E claro, cuidado para não confundir isso aqui com 21. Se você tirasse esse x, ficaria 50 mais 20 mais 1, ou seja, 71. Mas quando eu coloco o x, significa que eu pego o 10 e subtraio de 1, que vai dar 9. Então esse aqui é o número 79. Ok, eu vou apagar isso aqui e agora vamos pensar no número 49. É comum nós pensarmos que o 49 é IL, mas por que não está certo? Isso aqui é 50 menos 1, que dá 49, não é? No entanto, não é escrito dessa forma. A regra da subtração só é válida para esses números aqui. Ou seja, 4, 9, 40, 90, 400, 900 e assim por diante. Então, como escrevemos o número 49 em romano? O 49 é maior do que 1, maior do que 5, maior do que 10, mas ele não é maior do que 50. E ele é a mesma coisa que 4 vezes o 10. E como escrevemos 40? Com um xL. Então, colocamos xL, que significa 40. E eu sei que 49 é a mesma coisa que 40 mais 9. E nós já escrevemos o 40. Portanto, vamos nos concentrar somente no 9. Eu posso até colocar o 9 aqui em uma cor diferente. Então, nós já escrevemos o 40. e temos que saber como escrever o 9 em romano. Se consultarmos a nossa tabela, o 9 se escreve com um ix. Então, ix aqui. Portanto, 49 em romano é xL ix. E eu espero que essa aula tenha te ajudado. E até a próxima, pessoal! Tchau!